Salve salve, meus lindos e minhas lindas, eu sei que eu atrasei o vídeo, mas foi pelo motivo muito bom, eu tô ajudando um canal teórico a crescer, o canal dele vai estar aí embaixo na descrição, aliás, eu quero falar de outro assunto sobre minhas teorias, tem 10 teorias do meu canal que eu vou terminar e tem outras que eu já desistir. As teorias que eu vou terminar estão na playlist, é isso, meus lindos, agora vocês vão assistir a teoria. Energizar, energizar, dentro de mim, a aventura vai começar, ao céu azul, por entre as nuvens vou te levar, e todo mal, cada inimigo vou derrotar. A emoção de combater, estar fortes até o fim, me faz superar toda dor, seguirei em frente sem nenhum temor. Voa, vamos, vem comigo, nossa hora é agora, voando ao vento, posso ser livre outra vez. Voa, vamos, vem comigo, amanhã é um novo dia, na sua alma está, o que você sempre sonhou encontrar. Dragão Bó Episódio de hoje, Heróis e Vilões Continuando nossa história, num planeta bem distante da Terra, três Sayajins estavam conquistando aquele planeta, mas só que num certo momento uma nave estava chegando até lá. Aqueles três Sayajins estavam se alimentando, bem naquela certa hora que uma nave gigante aparece bem na frente deles. Napa e Hadith giriam, quem são os idiotas que vão querer nos encarar? Parece que tem alguém dentro dessa nave, e veio aqui desafiar a gente, a maior raça que existe, que são os Sayajins. O príncipe Vegeta diz, poupe o nosso trabalho de tirar a força, então saia logo dentro dessa nave, agora. Lá de dentro sai um cara chamado Boros, e o Boros acaba avistando a roupa daquele Sayajins e vê que eles são soldados de Frieza. Na mente dele vê que o Frieza exterminou sua família e todo mundo que ele amava, por isso Boros está muito nervoso e busca vingança para derrotar o Frieza. Boros tira sua armadura, e diz, estão preparados os Sayajins, vocês não passam apenas de capangas do Frieza. E como vocês são capangas, eu planejo derrotar cada um que serve o Frieza, por ele ter destruído a minha terra. Os Sayajins dão risada, e falam que o poder dele é insignificante. Enquanto isso na terra, só um Goku estava entediado, por causa que aquelas aulas são muito chatas e ele queria treinar, mas seus tios obrigaram. De repente ele encontra sua amiga Medaka na sua frente, e ele pede, por favor, uma luta. Só que Medaka tem que contar alguma coisa séria para o Goku. Goku fala, então deve ser uma luta, então já vou me preparar. Medaka fala que não é uma luta, assim o Goku volta ao normal e eles vão até o terraço da escola. Lá eles estariam conversando muito perto, e sei, estaria passando e vê pela janela, e chama seus amigos. Olha, o Goku é um traidor mesmo, está vendo, ele está pegando a irmã da Rias. Todo mundo estaria bem interessante com aquela cena, e acha que o Goku vai acabar pegando a Medaka. De repente o Kiba aparece, e fala que a Rias quer falar com o Issei. Issei fala que também tirou a sorte grande, e acha que vai pegar a Rias. Eles vão até o clube de ocultismo. Chegando lá, a Rias fala, bom Issei, tenho que falar uma coisa para você. Você voltou como um demônio, agora vai ser meu servo, e se você se comportar, você vai ter o servo que quiser. Issei toma um susto, e vê que seus amigos não estão falando mentira, e que eles estão finalmente transformados. Medaka está falando para o Goku assim, que ele tem que levar as coisas muito a sério, e que está parecendo alguns anjos caídos, e é para ele ficar de olho no Issei. Pode deixar, eu vou ficar de olho no Issei, mas esses anjos caídos são realmente fortes? Eu quero lutar com eles. Goku, leva as coisas a sério. Aqueles anjos caídos são poderosos, eles podem acabar matando você, ou Issei, se vocês estiverem distraídos. Mas deixando isso de lado, você gostaria de me acompanhar até a associação dos heróis, para eu ver que rank eu caí? Goku fala que sim, e que ele quer ver muito esses heróis. Ele fala que depois da aula, eles vão até lá. Enquanto isso, em outro planeta, os Saiyajins estariam discutindo quem vai lutar primeiro com o Boros. Nappa pergunta para o Vegeta se ele pode lutar primeiro. Vegeta fala que sim. Boros fala que os três são apenas idiotas, e que pode vir os três de uma vez, que aquilo não vai fazer diferença para o Boros. Nappa fala, o que? É bom você falar mais alto. Vou fazer você engolir as suas palavras. Tá achando que a gente é fraco? Boros vai para cima do Nappa, e começa a acertar vários socos no mesmo. Mas só que Nappa se defende com as suas mãos. Nappa aumenta o seu Ki, deixando o Boros muito surpreso com aquilo ali. O irmão de Goku, o Hadith, fala para o Nappa. Não precisa exagerar, não destrói esse planeta porque a gente tem que vender. E também, deixa o resto para mim. Eu também quero me divertir. Tudo bem, eu vou destruir esse tal de Boros, e você destrói os capangas que estão dentro daquela nave. Acabem logo com ele, senão eu vou acabar logo com isso. E olha que eu não tenho piedade de ninguém. Dentro da associação dos heróis, as pessoas estavam discutindo sobre que rank vão deixar Medak. Já que eles não viram a parte da luta. Goku fala, mas a Medaka é muito forte. Olha, ela sozinha derrotou um gigante que estava aterrorizando a cidade. Medaka diz para o Son Goku. Muito obrigado pelo apoio. Isso é verdade. Mas só que aquela garota mosquito, eu derrotei graças a você. Você também ajudou. Son Goku. Palavras não definem o rank da pessoa. Ela ainda vai ter que passar por vários testes. Teste físico e outros também. Só que nesse momento, a Tornado chega e fala. Para que fazer um teste? Tá vendo que essa garota é só uma estudante. Medaka fala. Isso é verdade. Sou apenas uma estudante. Mas sou muito mais forte do que você. E muito mais rápida. Então é bom você dobrar a sua língua. Tornado fala para Medaka. Cuidado. Aqui você está falando com a segunda de rank S. Então é você que tem que tomar cuidado. Sem brigas aqui dentro. Medaka. Depois você vai passar por alguns testes. Mas por enquanto você vai ficar em rank C. Na casa de Issei, os pais de Issei estavam falando para o Saitama. Que tem uma pessoa na porta. E é um herói. O herói que estava na porta seria o Genos. Olá mestre. Achei a sua localização. Vejo que você está morando na casa de outra pessoa. Isso mesmo. Porque a minha casa foi destruída por causa de alguns caras. Mas eu pretendo voltar para lá quando eu tiver bastante dinheiro. Sabe mestre. Você podia muito bem se alistar na associação dos heróis. Mas se você for muito bem, lá é um emprego. Você pode ganhar bastante dinheiro. E assim voltar até a sua casa. Saitama fala que ele é apenas um herói por diversão. Mas ele vai fazer os testes. Porque precisa do dinheiro. Bom, agora eu vou partir para o mercado. Se você quiser me acompanhar, pode vir. Eu preciso trazer algumas coisas para cá. Saitama vai até o mercado e vê as promoções. Até lá. Mas ele não sabe o mal que vai acontecer na casa de Issei. Vários inimigos aparecem na porta do Issei. E lá eles pegam o pai e a mãe de Issei e colocam de refém. Goku chega depois da escola e vê que seus tios estão mantidos de refém. Ele fica muito irritado vendo aquela cena. Um gafanhoto fica na frente do Goku. E fala. Muito bem. Apareceu esse jovem. Vou matar ele. Deixa comigo. Ele vai para cima do Goku. Mas Goku numa alta velocidade desmaia o mesmo com um soco só. O Rei Fera fica na frente do Son Goku. E fala. Impressionante garoto. Você vale a pena lutar. Vejo que você é o mais forte daqui. Então eu vou lutar com você. Mas primeiro solta os meus tios. Porque eles não tem nada a ver com a nossa batalha. Não vou soltar coisa nenhuma. Primeiro eu vou testar sua força. Se você for digno de me derrotar, eu solto. Muito bem. Mas só que você não pode machucar eles. Enquanto isso. Issei estava indo embora para sua casa. Mas de repente. Uma mulher aparece no seu caminho. Pronto para matar o Issei. Issei toma um susto. E pergunta o que ela quer. Ela veio aqui terminar o trabalho. Da sua outra amiga que é anjo caído. E uma que ela não conseguiu terminar. Depois que passa um tempo. Como na história original. Issei consegue atingir aquele bracelete que ele tem. Praticamente vai ser um desperdício eu matar você. Mas fazer o que né. Tenho que cumprir o meu trabalho. E exterminar logo você. Nesse momento Saitama e Genos aparecem. Tudo bem Issei. Essa mulher está te incomodando? Mestre. Pelo meu registro. Essa mulher não é daqui da cidade. É apenas um inimigo. Será que eu posso derrotar? Não não. Pode deixar comigo. Eu tenho que fazer um favor para o Issei. Já que ele deixou eu morar na casa dele. Seus idiotas. Não importa quantos de vocês apareçam. Eu vou derrotar cada um de vocês. Ela prepara uma lança de luz. E joga em cima do Saitama. Só que não acontece absolutamente nada. E ele fica parado. Ele fala. Foi só isso? Como que aquele garoto está vivo? Eu lancei várias lanças. Que era para perfurar o corpo dele. Tá bom. Tá bom. Já chega. Preciso ir embora logo. Com isso. Ele usa um soco só. E acaba matando a garota. Impressionante mestre. Estou a fim de lutar com você. Para ver toda a sua força. Issei olha para o seu braço. E vê. Será que a presidente sabe o que significa isso? E por que meu braço se transformou? Na casa de Issei. O dragão da terra aparece. E mais um inimigo também. Para cercar o Goku. Eles falam. Son Goku. É melhor você se render de uma vez. Nunca. Nunca vou me render. E agora que são 3 contra 1. Estou mais feliz. Estava à procura de uma luta. Hora de dar um passo. Esse é o tempo certo Não há sorrisos falsos Um show pra entender Meu coração ansioso Dança no meu peito E eu quero de novo me desafiar Esse desejo ardente Obrigou o meu peito a pulsar veloz Essa paixão do antiga É um sonho que despertou Boogie back, boogie back Boogie back, boogie back